Bom dia pessoal, então na aula de hoje a gente vai falar sobre caixa torácica, essa aula também é bem tranquila, vocês vão ver que ela é curta, é rapidinha, também são poucas estruturas, tá? Por isso que eu tô passando ela também antes das outras duas, as que vão ficar pro final, que é coluna, vertebral e crânio, elas já tem uma quantidade mais de detalhes, mas essas duas primeiras aulas, né, a pelve e a caixa torácica, são as aulas mais fáceis, por isso que eu tô passando pra vocês primeiro, tá? Porque aí vocês já vão se familiarizando com a nomenclatura, já vão tendo um tempo pra dar uma revisada nessas aulas durante a semana, tá? E se tiver dúvida, vocês me chamem aí no zap, tá? Mas é uma aula bem tranquila, vocês vão ver. Então, qual que é a função principal da caixa torácica? Pra que que a caixa torácica serve, tá? As costelas, elas estão anatomicamente organizadas no nosso tórax, de modo que elas têm movimento, né? Então, a gente observa que cada vez que a gente enche o pulmão de ar, né, quando a gente inspira o ar, né, o nosso tórax, ele sobe, quando você solta o ar, ele se abaixa novamente. Esse movimento de expansão do tórax, a gente consegue graças à posição das costelas e o movimento que essas costelas têm. Então, as costelas, elas não são estruturas que são fixas, que são presas, né? Elas têm uma certa liberdade de movimento justamente pra facilitar essa expansão do tórax, né? E as costelas têm uma função de proteção também. Ela protege órgãos que são extremamente importantes, né? Protege o coração, né? Protege os pulmões, né? Protege os grandes vasos na região do mediastino, né? Onde acontece, né, a circulação da maior quantidade de sangue que a gente tem, que são aqueles grandes vasos que levam sangue pro coração, que levam sangue do coração pro corpo, né? Então, nessa região do mediastino, a gente tem um conjunto de vasos muito grandes, muito calibrosos, né? Então, elas estão... a caixa torácica também ajuda nessa proteção, tá? Como é que essa caixa torácica consegue se expandir? Ela consegue se expandir graças, né, à presença também do diafragma, que é esse músculo que a gente tem separando o tórax de abdômen. Então, a gente tem um músculo, né, que separa a caixa torácica do abdômen. Então, essa musculatura também contribui pra se aliar nesse movimento, né, de inspiração e de expiração, tá? Então, as nossas costelas, elas estão colocadas de modo que elas tenham essa liberdade de movimento pra gente conseguir expandir o tórax e encher o pulmão de ar, tá? Então, basicamente, o que que essa caixa torácica, ela é composta? Então, a caixa torácica, ela é composta por 12 pares de costelas, tá vendo? A gente tem 12 pares de costelas, né? Tem o externo, né, que é esse osso que fica aqui no centro do tórax, tá? E a coluna dorsal também, né, que fica na parte posterior, onde essas costelas, elas vão se fixar, tá? Então, basicamente, né, a gente tem lá o externo, que é esse osso que fica na parte anterior, né, as vértebras torácicas, né, e os 12 pares de costelas. Então, repara que as vértebras, elas ficam presas, aliás, desculpem, as costelas, elas ficam presas nas vértebras, tá? Nas vértebras lá da coluna dorsal, e aqui na parte anterior, a gente tem um conjunto de costelas que também ficam fixadas diretamente ao externo, né? Então, isso permite esse movimento do tórax. Repare um outro detalhe, ó. As costelas, elas são calcificadas até certo ponto. Então, reparando que aqui a gente tem essa partezinha branca, e depois essa partezinha meio azulada aqui, essa parte azulada, ela representa as cartilagens. Então, na parte anterior do tórax, a costela, ela é cartilaginosa. Ela não é calcificada. E o fato dela ser cartilaginosa, contribui pra gente ter essa facilidade de expandir o tórax. Porque se fosse tudo o osso até chegar aqui no externo, a gente não teria a mobilidade que a gente tem no tórax, de conseguir expandir, né, esse pulmão na hora de respirar. Então, né, essa configuração da costela, o fato dela ter essa parte aqui cartilaginosa, isso facilita, né, isso ajuda na expansão do tórax, tá? Então, o correto é que essas costelas sejam calcificadas até certo ponto, e na hora dela se juntar aqui com o externo, uma parte dela seja cartilaginosa. Justamente pra permitir essa expansão do tórax, tá? Existem doenças que ao longo dos anos vão fazendo uma deposição de cálculo, aqui nessa parte cartilaginosa, né? Isso, conforme os anos vão passando, essa deposição de cálculo começa a acontecer, com o tempo a pessoa perde a capacidade de expandir o tórax, né, de ter grande expansão do tórax. Senão a pessoa vai perdendo aos poucos a capacidade, né, de expandir o tórax e de oxigenar melhor o sangue. Então, isso geralmente acontece com pessoas idosas, às vezes. Às vezes a pessoa idosa, ela se cansa muito fácil, né, pode ser um dos motivos, não significa que todo cansaço é isso, um dos motivos pode ser essa calcificação que vai acontecendo aqui nas costelas, tá? Porque aí a pessoa perde essa capacidade de expandir o tórax, o pulmão, ele não consegue se inflar completamente, né, porque essa parte que deveria ser cartilaginosa está calcificada. Então, a pessoa perde um pouco da capacidade pulmonar dela, tá? Então, olha aqui como é que está configurado. Então, aqui a gente só tem a parte óssea da caixa torácica, tá? As vértebras torácicas, elas são representadas pela letra T. A gente vai ver isso na próxima aula, na aula de... quando a gente falar de coluna, tá? Então, T é de torácica. Então, são 12 vértebras torácicas que a gente tem. Então, a gente vai de T1, que começa aqui em cima, ó. T1 é onde o primeiro arco costal, né? Quando eu falo arco costal, eu estou falando de costela. Então, lembra que na anatomia, costal significa costela, tá? Então, aqui ó, o primeiro arco costal, que é esse arco aqui, ó. O primeiro arco costal, ele vai se fixar na T1, que é a primeira vértebra torácica. Então, o T é T de torácica, tá? Então, ela vai de T1 até a T12, ó. Tá vendo? T12 é a décima segunda vértebra torácica. Então, nas 12 vértebras torácicas, eu tenho costela fixando nelas. Então, significa que eu tenho um total de 24 costelas. 12 de um lado e 12 do outro, tá? Quando começa aqui, L1, aqui a gente já tem a vértebra lombar. É a primeira vértebra lombar, tá? Então, L de lombar, T de torácica aqui, tá? Então, o que a gente observa? Nessa caixa torácica, nós temos alguns pontos anatômicos que são importantes, tá? Nós temos a incisura jugular. A incisura jugular é esse ponto que fica entre as clavículas, né? Se vocês palparem essa região superior aqui, ó, localizar as clavículas e vim palpando, você vai sentir que entre as duas clavículas tem um afundamento, se você colocar o dedo entre as duas, bem aqui no meio, bem na parte superior aqui. Essa região que a gente chama de incisura jugular, tá? É o ponto superior aqui do manubrio do externo. Então, o externo é esse osso todo e ele tá dividido em três regiões. Essa parte superior a gente chama de manubrio, essa parte do meio é o corpo e essa parte inferior é o processo chifoide, tá? Então, aqui na parte superior do manubrio, a gente tem um ponto chamado de incisura jugular, tá? A incisura jugular, ela fica entre as vértebras T2 e T3, na altura da T2 e T3. O ângulo do externo, que é a junção do manubrio do externo com o corpo do externo, né? Fica na altura da vértebra T4 e T5. E a parte inferior aqui, que é o processo chifoide, né? A região inferior aqui do externo, ela fica na altura da T9 e da T10, tá? Então, entre a T9 e a T10, a gente tem o processo chifoide, tá? Então, esses pontos são pontos de referência importantes, né? Pra gente localizar pontos depois pra fazer o raio-x de tórax, tá? O raio-x de tórax, o raio central, ele tem que ser posicionado na altura da sétima vértebra, da T7, tá? A T7 fica mais ou menos nesse ponto aqui, ó. Nessa região aqui, mais ou menos, a T7, tá? Então, mais ou menos nessa região é a altura que a gente geralmente posiciona o raio central, né? Pra fazer um raio-x de tórax, tá? O externo, ele, no adulto, ele é um osso fino, né? Ele é bem fino mesmo, ele é leve. É um osso estreito, né? E ele tem três divisões. Mais ou menos, né? Numa pessoa adulta, um externo tem em torno de 18 centímetros. Então, você vê que ele não é um osso muito longo, ele é um osso curto mesmo, né? Ele é um osso pequeno, tá? Deixa eu voltar aqui. Então, ele é um osso pequeno, né? Claro que isso vai variar um pouquinho de pessoa pra pessoa, né, gente? Tem a ver também com a altura, tá? Tem a ver com a altura também. Então, se a pessoa é maior, mais alta, ela vai ter um externo um pouco maior também, tá? Então, aqui, a parte do externo, isso junto com quando eu coloco ele no total, né? O manubre, o corpo, o processo chifóide, tá? Ele tem 18 centímetros no total. Então, o externo, aos poucos, na criança, ele ainda é separado. Depois, conforme a pessoa vai ficando adulta, os ossos vão se calcificando, né? Ele vai também se calcificando, ele vai se juntando, tá? Ele se calcifica totalmente. Então, observem aqui, ó. Aqui a gente tem, né, um osso externo, né? Com as regiões aqui. Então, na parte superior. Então, aqui, essa parte aqui. Eu tenho o manubre, tá? Aqui eu tenho o corpo do externo, né? E aqui embaixo, eu tenho o processo chifóide, tá? Então, manubre, corpo, processo chifóide, né? Então, aqui a gente tem uma vista anterior e aqui a gente tem uma vista em perfil, tá? Aqui o externo tá em perfil. Posterior aqui tá errado. Esse aqui eu tirei do livro e olha o que eu tirei do bom trajeto, tá? Eles escreveram errado aqui, né? Posterior, essa vista não. Essa vista é perfil, tá? Então, olha aqui. Manubre, né? Uma vista anterior e uma vista em perfil. Aqui é o ângulo external. O ângulo external é onde o manubre se junta com o corpo do externo, tá vendo? Né? Nessa região aqui, ó. Então, manubre, corpo. A junção dos dois a gente chama de ângulo external, tá? Depois a gente tem o corpo. Né? Do externo, que é essa região aqui. E na parte inferior, o processo chifóide, tá? Temos a clavícula que se articula aqui com o manubre, né? Na articulação chamada de externo clavicular. Isso a gente já viu quando a gente estudou membros superiores, né? Então, quem que vai se articular com a parte superior aqui do externo manubre? Se articula as duas clavículas na articulação externo clavicular, né? E vai se articular aqui o primeiro par de costelas, tá vendo? Essa articulação aqui é do primeiro par de costelas. Então, o primeiro par de costelas se articula aqui e depois eu vou ter mais seis pontos de articulação no externo. Então, no total, né? Nós temos sete costelas se articulando diretamente com o externo de cada lado. Então, repara que nós temos um total de doze pares de costelas, mas nem todas essas costelas se articulam diretamente com o externo. Quem se articula diretamente com o externo são os sete primeiros pares, tá? O oitavo, o nono, o décimo, o décimo primeiro e o décimo segundo par, eles não se articulam diretamente com o externo, né? Isso é importante a gente saber, porque elas são classificadas de acordo com a forma que elas se articulam com o externo, tá? Então, aqui a gente tem, ó, então a gente tem os sete pares, então repara, os sete primeiros pares de costela, né? Então, repara, o sétimo par, ele termina aqui. Então, repara aqui, ó, o sétimo par, ele vai se articular diretamente com o externo também, ó. Então, do primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo par. Os sete pares, os sete primeiros pares de costela se articulam diretamente com o externo, tá? Então, estão vendo? Eu tenho sete pontos de cada lado, então quer dizer, são 14 costelas no total se articulando com o externo, tá? O oitavo, o nono e o décimo, repara que eles têm uma cartilagem costal, né? Que ligam esses três, esses três pares aqui e vão se conectar com o sétimo par. Então, repara que ninguém, eles não se articulam com o externo, mas eles têm cartilagem costal. A cartilagem costal é essa cartilagem, né, que existe do primeiro ao décimo par. Então, do primeiro ao décimo par de costela, existe a presença de cartilagem costal, tá? Sendo que, do primeiro ao sétimo par, essas cartilagens costais se articulam diretamente com o externo. O oitavo, o nono e o décimo par, essa cartilagem costal não se articula com o externo, tá? Esses pontos de articulação, eles têm um nome, a gente chama de faceta, né, facetas articulares. Então, no caso, o externo tem um total de 14 facetas articulares, sendo 7 de cada lado, né, e essas facetas vão se articular com 7 primeiros pares de costelas, tá? Então, quando eu falo de cartilagem costal, mais uma vez, eu estou falando da cartilagem da costela, ok? Costal em anatomia se refere à costela. Aqui a gente tem as costelas, né, a caixa torácica e a forma como é que elas estão organizadas. Então, observem aqui, ó. Então, o primeiro par se articula com o manubro, né, o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e o sétimo par aqui. A cartilagem costal desses 7 pares se articulam diretamente com o externo, né? Então, a gente chama de costelas verdadeiras esses 7 primeiros pares. Então, o que que são as costelas verdadeiras? As costelas verdadeiras são aquelas costelas que se articulam diretamente com o externo, tá? Então, as costelas verdadeiras são os 7 primeiros pares. Depois, a gente tem as costelas que a gente chama de costelas falsas, tá? As costelas falsas são o oitavo, o nono e o décimo par. Por quê? Elas têm cartilagem costal, tá vendo? Tem cartilagem costal. Só que essa cartilagem costal, ela não se articula direto com o externo. Ela vai se ligar ao sétimo par, tá? Ela vai se ligar aqui no sétimo par, tá vendo? A junção acontece aqui, nessa região. Né, aqui no sétimo par. Então, o oitavo, nono e décimo par, elas são chamadas de falsas, né, porque elas têm cartilagem costal e essa cartilagem não se articula direto com o externo. Reparem que aqui, né, na classificação do Bontrager, ele coloca que são costelas falsas do oitavo ao décimo segundo par. Não está errado, tá? Nós temos duas formas de classificar essas costelas, né? Costela falsa são aquelas costelas que não se articulam diretamente com o externo. Então, quais são as costelas que não se articulam diretamente com o externo? Oitavo, nono, décimo, décimo primeiro, décimo segundo. Sendo que as costelas flutuantes são aquelas que não têm cartilagem costal. Então, quais são as costelas que a gente não tem cartilagem costal? São o décimo primeiro e o décimo segundo par. Eu também posso chamar essas costelas flutuantes de costelas falsas, tá? Por quê? Porque, pela definição, costela falsa é aquela que não se articula com o externo. Mas tem literatura, como no caso aqui do Bontrager, que ele coloca a costela flutuante como uma subdivisão de costela falsa. Então, ele coloca da oitavo ao décimo segundo par, tudo como costela falsa. E essa costela flutuante entraria como uma subdivisão de costela falsa. Tem literatura que coloca separado. Coloca a costela falsa, o oitavo, o nono e o décimo par. E costela flutuante, o décimo primeiro e o décimo segundo par. Então, independente dessa classificação, o ideal é que vocês entendam o seguinte. Costela verdadeira são aquelas que se articulam diretamente com o externo. Quais são? São do primeiro ao sétimo par. Costela falsa são aquelas que não se articulam diretamente com o externo. Quais são? O oitavo até o décimo segundo par. Sendo que o oitavo, o nono e o décimo tem cartilagem costal, que é essa cartilagem aqui. O décimo primeiro e o décimo segundo não tem cartilagem costal. Então, aquelas costelas que não tem cartilagem costal, a gente chama de costela flutuante. Então, dessa forma, não tem como você confundir com essa classificação. Ok? Aqui a gente tem, a gente retirou o externo para a gente visualizar como é que essas costelas estão ancoradas lá na coluna torácica. Então, a gente tem 12 vértebras torácicas que começam lá na T1. T1 é de vértebra torácica. T de torácica. C, a gente vai ver isso na aula da semana que vem. C é de cervical. Então, as vértebras cervicais, elas são representadas por uma letra C e um número. E L são vértebras lombares. São representadas pela letra L e um número também. Então, nós temos 7 vértebras cervicais, 12 vértebras torácicas e 5 vértebras lombares. A gente vai ver isso na aula da semana que vem. O que importa para a gente aqui é a gente lembrar que nós temos 12 vértebras torácicas. E cada vértebra torácica dessa é responsável por ancorar um par de costelas. Reparem que essa ancoragem não acontece exatamente no meio da vértebra. Elas têm disposições diferentes ao longo da coluna. Isso é normal. Então, cada arco costal vai se ancorando de forma diferente. Nem sempre está no meio do corpo da vértebra aqui. Ele pode estar, às vezes, entre o disco intervertebral. O disco intervertebral é esse disco de cartilagem que separa uma vértebra da outra aqui. Chama-se disco intervertebral. É um disco cartilaginoso. Então, às vezes, o par de costelas fica em cima desse disco. Está vendo? Isso é normal. Isso não é nada, problema nenhum não. Isso é considerado normal. Na anatomia normal é assim mesmo. Então, reparem aqui. As costelas não estão retas para a frente do tórax. Elas são curvadas para a parte inferior. Estão reparando? Então, se a gente reparar aqui. Aqui estão representados o quinto par. O quinto par. Então, ele tem essa curvatura. Foi suprimido toda a parte da cartilagem e toda a parte aqui do externo. Então, só ficou a parte calcificada das costelas. Então, repara. Se eu pegar aqui, ó. Essa costela e vim acompanhando ela. Repara aqui, ó. Ela vem e vem para a parte inferior. Está vendo? Ela sempre vai curvar para a parte inferior. Quando a gente enche o peito de ar. Esses arcos, eles levemente, eles se elevam. Tá? Isso faz com que o tórax se expanda. E o pulmão consiga se inflar e se encher de ar. Tá? Então, sempre isso é importante a gente observar que essa configuração das costelas é sempre voltada para a parte inferior do corpo. Tá? Eu vou mostrar para vocês um raio-x de tórax para vocês conseguirem verificar Por que a gente tem que entender que a disposição dessas costelas é dessa forma? Tá? Então, repara também que a caixa torácica tem uma forma triangular, né? A parte superior é mais fina e a parte inferior é mais alargada. Tem um diâmetro maior. Tá? Então, aqui a gente tem a região da base e aqui a gente tem a região do ápice. Tá? Então, reparem aqui, ó. Um raio-x de tórax. Então, aqui a gente tem um raio-x de tórax. Tá? Aqui é o lado direito do paciente. O lado direito do paciente sempre fica à esquerda de quem observa a imagem. Tá? Então, sempre que você vai ver o lado direito do paciente, sempre vai estar à sua esquerda. Então, observem aqui, ó. Isso tudo que a gente tá vendo escuro aqui, preto, são os pulmões, tá? Eu vou contornar aqui pra vocês, ó. Tudo isso que tá escuro aqui na imagem, tá? Do lado direito, isso aqui tudo é o pulmão direito, ó. Tudo isso que tá aqui escuro na imagem, ó. Tudo aqui, tá? É o pulmão esquerdo. Tá? Então, vendo essa parte branca aqui na parte central, essa parte branca aqui no centro, repara que essa parte branca no centro, ela tá levemente curvada pra esquerda. Isso aqui é o contorno do coração, tá? É o coração do paciente. Tá? Essa parte central mais esbranquiçada. Eu vou tirar o desenho que eu desenhei pra vocês olharem atrás, ó. Repara aqui, ó. Tudo isso branco aqui, tá? É o coração do paciente. Então, o coração do paciente, né, fica curvado pro lado esquerdo do paciente. Tá vendo? O lado esquerdo tem mais tecido do que o lado direito. Tá? Reparem que a gente tem aqui, ó. O pulmão, ele termina aqui, ó. Nessa parte inferior. Então, aqui a gente tem a base pulmonar. E aqui eu tenho um músculo que separa tórax de abdômen. Tá? A parte de baixo aqui é abdômen, a parte de cima é tórax. Esse músculo que separa tórax de abdômen é o diafragma, tá? Então, a gente consegue ver a separação porque o pulmão terminou aqui, ó. Repara que mesmo no tórax a gente ainda tem costela. Tá vendo aqui, ó. Isso aqui ainda é costela. Tá? Então, mesmo no tórax a gente tem costela também. Aliás, desculpa. Mesmo no abdômen a gente ainda tem costela. A costela não fica só no tórax, não. Ela fica também no abdômen superior, tá? Então, observe o seguinte, ó. Que interessante. Quando você vem acompanhando, eu vou acompanhar aqui, ó. Esse arco costal aqui. Então, repara, ó. Comecei aqui onde ele se insere e vou contornar ele. Se você reparar, vai chegar um determinado momento que ele meio que desaparece. Tá vendo que você não vê mais a continuação dele? Por quê? Porque no raio-x, né, eu consigo ver a parte que é calcificada da costela. Lembra que essa parte anterior é cartilagem? Por isso que a gente não consegue ver aqui no raio-x de costela, tá? Então, eu só tô conseguindo ver o quê? Eu consigo ver só a parte que é calcificada. A parte anterior que tem cartilagem postal, eu não vejo. Tá? Olha aqui, ó. Vamos contornar esse segundo arco, ó. Vou acompanhando ele, vou acompanhando. De repente, ó. Ele some. Essa parte aqui é a parte posterior da costela. Essa parte aqui é a parte anterior da costela. É porque a costela, ela se fixa lá na parte posterior, né, lá na coluna torácica. Faz uma curvatura lateral e vem aqui pra parte anterior. Então, essa parte é posterior. Essa aqui é a parte lateral. E aqui é a parte anterior da costela. Tá? Então, repara que pra frente você não vê a continuação do osso, né? Olha aqui o outro, ó. Saiu aqui do arco, veio e chegou aqui, ele sumiu. Né? Então, aqui eu tenho, ó. O primeiro par de costela, o segundo par de costela, o terceiro par de costela. Tá? Então, repara que a gente consegue, né, pra gente conseguir localizar o par de costela, a gente tem que ir acompanhando pra gente conseguir visualizá-lo. Aqui mais um, ó. Vem e ele termina aqui. Tá? Então, é dessa forma que a gente consegue visualizar direitinho as estruturas. Tão vendo esse osso aqui, ó? Esse aqui e esse aqui. Tá? Esses dois ossos aqui são as duas clavículas. Tá? Esses dois ossos são as clavículas. Tá vendo esse osso aqui, ó? Tá? Esse osso aqui é a escápula. Tá? Aqui e aqui, ó. Escápula. Tá? Então, por que que eu tô mostrando isso tudo, gente? Pra vocês já ir treinando, né, a visão pra conseguir ver as coisas. Então, reparem, ó. Então, eu tenho aqui, ó. Primeiro par. Ó. Primeiro par de pistela. É esse aqui. Meu teclado não tá escrevendo os números. É, mas o primeiro par é esse. Segundo é esse aqui, ó. Terceiro é esse. Quarto. Quarto par. Tá? Aqui a gente tem o quinto. O sexto par. O sexto par. O sétimo par. O sétimo par. O oitavo. O nono. O décimo. Não tá escrevendo um, tá? Então, se eu não já botei zero, que vocês sabem que é o décimo. Tá escrevendo nem um, nem o dois, nem o três. Por isso que eu não coloquei lá em cima. Então, aqui é o décimo. Né? Aqui é o décimo primeiro. Se você olhar, ó, aqui também tem, tem costela, tá vendo? Tá apagadinho, mas tem. Aqui é o décimo segundo par. Tá? Então, quando a gente vai acompanhando, a gente consegue identificar todos, todas as costelas, tá? Então, não é difícil localizar no exame de raio-x as costelas. Tá vendo aqui? Isso aqui é o último par, ó. Tá? Aqui, ó, a gente tá vendo na parte inferior, tá vendo? Então, olha aqui, ó. Décimo segundo, décimo primeiro, décimo par. Então, esses dois últimos aqui são os dois pares de costelas flutuantes, tá vendo? Então, aqui termina as vértebras torácicas. Um detalhe importante é que todas as vértebras torácicas têm faceta de articulação com a costela, tá? Então, aqui eu já consigo ver, ó. Décima segunda, décima primeira, décima costela, né? Nono par, oitavo par, tá? Então, repara que aqui não tem costela nessa vértebra, ó. Então, aqui já começa as vértebras lombares. Aqui já começa a L1, que é a primeira vértebra lombar, tá? Aqui termina as vértebras torácicas, T12, onde tem o último par de costela. Tem pessoas, né, que isso é na maioria das pessoas, tá, gente? Tem gente que tem um par de costela extra aqui na primeira vértebra lombar, mas isso é raro, tá? É difícil você encontrar. Pra que que servem essas vértebras, essas costelas flutuantes aqui? Elas têm uma função. Essas costelas, elas ficam na altura dos rins. Então, elas servem pra proteger os rins, né? Então, se você tomar uma pancada, alguma coisa aqui na parte posterior do corpo, né? Tem a costela amparando os dois rins aqui, um de cada lado. Então, os rins, eles ficam na altura dessas costelas. Justamente pra proteger esses rins, tá? Essas costelas têm essa função de proteção dos rins, tá? Então, repare que a caixa torácica, ela funciona como uma estrutura de proteção mesmo. Ela protege os pulmões, protege o coração, protege os rins aqui na parte superior do abdômen, tá? Basicamente, gente, é isso. É uma aula muito simples, com poucas informações mesmo, tá? Só pra vocês conseguirem entender. Geralmente, quando eu tô dando aula presencial, eu dou essa aula de caixa torácica e aquela de pé ou rins juntas, tá? Eu não vou fazer isso na aula à distância pra dar tempo de vocês assimilarem, já que esses dois conteúdos é mais fácil, tá? Então, pra gente dar um tempo de assimilação, né? Por isso que eu tô passando os dois conteúdos que são mais fáceis primeiro, tá? Na aula da semana que vem, a gente vai falar de coluna vertebral, né? Todos os segmentos da coluna vertebral. E depois, na última aula, antes da prova final, a gente vai falar de face e de crânio, tá? São as duas aulas que vão... que tem mais conteúdo, né? Mas essas duas aulas aqui são mais suaves, então eu vou deixar assim mesmo. Não vou ficar jogando muita coisa misturada, não, pra não confundir vocês, tá? Se tiver alguma dúvida, é só me chamar aí no WhatsApp, tá bom? Bons estudos pra vocês. Tudo de bom, tá? Tchau. 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 Obrigado.